Fala, galera! Beleza? Estamos aqui hoje no Ancestors. Antes de mais nada, ó, esse macaco meu, ele tá com um probleminha de intestino aí, mas é a vida, né? Bom, gente, o negócio é o seguinte. Hoje eu queria sair pra explorar aqui com algumas dicas que vocês me deram aí, tá? Principalmente pra aprender a se defender aí de alguns predadores, dentre eles a águia e o tigre. Ou o crocodilo também, vamos ver, né, o que vai aparecer pela frente. Só que antes da gente de fato ir, eu quero deixar todos os macacos aqui com um pedaço de bastão na mão, né? Com um pau aqui que seja, esteja pelo menos limpo, digamos assim, né? Isso pra quê? Porque se vier algum predador, alguma coisa assim, a gente pode tentar assustar eles com isso, tá? Então beleza, ó, já amadureceu alguns neurônios. Eu vou ir com esse bar aqui que é um adulto. Estamos com dois filhotes e ele tá um pouquinho aí mal porque ele comeu um cogumelo. Só que eu acho que é bom a gente ficar comendo cogumelo, gente, pelo seguinte. Se a gente come cogumelos, tipo, nosso organismo vai reagindo e a gente vai criando certa resistência aí ao longo do tempo. Mas vamos fazer as coisas aí sem pressa, né? Sem dúvidas, beleza? Então vamos lá. Vamos explorar. Quero ver se encontro também aquela águia, velho. Estou com uma raiva daquela águia. Então tá, vamos nessa. Pula aí. Boa. Opa! Eu ouvi alguém tossindo aqui, vocês ouviram? Será que é ali? Não. Deve ser algum macaco, gente, por aqui. Eu escutei, velho. Sabia. É você mesmo que eu... Bom, peraí, mas se eu tenho um macaco, a gente vai precisar das frutinhas pra tentar trazer ele aqui pra nossa... Pro nosso clã, né? Vamos voltar lá rapidão, então, gente. Neurônio amadurecido. Boa. Troca de mão. Já vamos pegar aquela frutinha e vamos resgatar aquele... Aquela parada. O item foi esquecido, ok. Beleza. Vamos fazer primeiro o resgate e daí a gente volta. É que eu poderia ter essa frutinha lá, mas é bem mais fácil pegar aqui, né? Pelo menos aqui eu já sei onde tem, não precisa descer da árvore. E é isso aí. Vamos, parceiro. Trocar de mão, né? Caso venha alguém querer me atacar, eu posso me defender. Ou pelo menos tentar. Agora vamos procurar aquele cara de novo. Onde que ele tava? E eu escutei, mano. Olha que legal. Vem de longe, né? Eu acho que é aqui, né? É você mesmo. Quanto mais nosso clã, melhor, gente. Opa. Vigilante. Será que tinha alguém por aqui? Tá. Não vou perder tempo agora. Estamos com o nosso objetivo. Eu sei que eu até fiz isso no vídeo passado, gente. Mas é aquela coisa, velho. Quanto mais, melhor. Tem essa, não. E aqui, claro, vamos tomar muito cuidado com a águia, velho. Que ela fica... Se você estiver aí nos galhos mais altos, velho. Ela não tem dó, não, velho. Boa. Tem pain ali. Uou. Aprendi a pular bem aqui nos galhos, hein? Tô. Olha, ele tá aqui embaixo. Calma. Aê. E aí, parceiro. Beleza? Vim aqui, ó. Pra te ajudar, beleza? Toma. Uhul. Ih, não quer? Ah, eu tentei dar o pau pra ele, velho. Como assim? Aê, comeu. Yo. Fez amizade com o forasteiro com sede para ter um novo membro do clã. Cara, eu vou mandar ele esperar aqui. Depois eu venho buscar ele, tá? Não tem problema, não. Se eu levar ele agora pra casa, vai ser pior. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui é fruta, né? Vamos comer. Não sei se o nosso macaquito está com fome. Ah, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Cadê ele? Opa. Cadê você, meu amigo? Sumiu, gente. Vou tentar mandar ele me seguir. Tá vindo, né? Vou mandar ele me seguir porque tá ficando de noite já, pessoal. Eu tô ficando com sono também, então vale a pena a gente ir pra casa. Bora. Vamos pelo alto aí das árvores. E amanhã será um novo dia pra gente começar tudo de novo. Uhul. Uou. Beleza. Outro lado, queridão. Ui, caraca, velho. Que susto. É aqui mesmo. Tá vindo, né? A galera tá toda aí. Atenta. Muito bem. Cheguei, pessoal. Com mais um novo membro do clã. Espero que ele esteja me seguindo. Tá todo mundo aqui. Já consegui reunir a galera. Vamos encerrar a expedição e vamos dormir, é claro, né? Opa, pera aí. Encerra. Ó, novo membro da tribo chegando aí. Seja muito bem-vindo. E eu localizei mais um, gente. Só que eu não vou ficar resgatando a galera, não. Só se tiver aí fácil, né? É isso aí, mano. Seja bem-vindo, parceiro. Ficou feliz, hein? E agora a gente vai explorar lá o pântano, velho. Lá o pântano, aquelas áreas lá que a gente sabe que é longe pra caramba. Ok. Preciso dormir, né? Vamos lá, gente. Hora de dormir, então. Ih, rapaz. O que eu tô na mão? Ah, eu tô com uma frutinha aqui. Vou comer, vai. Come aí. Não, isso aí você larga, velho. Deixa esse osso aí. Deitar. Vou aproveitar pra ver se dá pra evoluir alguma coisa, ó. Até que dá. Nada mal, né? Vamos evoluir isso aqui. Analgesia? Será que rola? Não rola ainda. Isso aqui também não vai, né? Tô com pouca energia neuronal, velho. Que loucura. Quase. Tá. Significa que a gente precisa sair mais, né? Sono. Bora. Tá tudo escuro. Não tô enxergando mais nada. E agora sim vai ser uma exploração muito importante, gente. Essas aqui talvez sejam uma das mais importantes aí da série porque quero ir longe, velho. Quero ir muito longe. Bora, bora, bora. Vamos acordar aí às seis da manhã porque é um horário bom que já amanheceu. Aí. Nossa, dormi até demais. Tomar uma aguinha a gente vai, tá? Chuva. Pelo menos eu comi aquela planta que me dá proteção contra o frio. Então eu tô de boa, né? Mano, não dá pra tomar água aí, não? Ah, ele precisa das duas mãos, né? Pra tomar água. Então solta aí. Bebe uma aguinha. Tranquilão. É isso aí. porta. Aqui logo em frente, né, ó. Opa, e aí, pessoal, beleza? Quer ver que eu já acho ele, ó. Você tá mal, né, meu amigo? Achei ele. Tá aqui, ó. Vamos pegar esse aí. Tá no nosso caminho, gente. Então só vai. Fora isso, eu ainda vou ter que fazer muita coisa. Ele tá, ó, nessa árvore. Bem pertinho mesmo. Ai, caramba. Ui, caí lá embaixo, velho. Mas beleza. É fácil de subir. Olha aí, pessoal, será que ele vai querer a fruta? Vamos ver. E aí, parceiro, beleza? Dar. Não, ele não quer. Eu tentei dar o bastão pra ele e não quis. Pera aí. Ih, ele não quer isso aqui, não. Esse aqui, provavelmente, ele quer outro tipo de item, né? Algum remédio, alguma coisa assim. Talvez uma paina. Vamos ver. Vamos tentar largar isso aqui. Pega essa paina aí. Vou tentar dar a paina pra ele, pra ver se ele quer. O problema é que agora eu não vou conseguir ir pra lá, né? Ai. Vai. Balanga. Ixi, não vai chegar ali, não, velho. Boa. O que que eu fiz? Ok. Se não for a paina, eu vou desistir dele, por enquanto. Ele tá intoxicado, gente. Então, não deve ser a paina. Não. Então tá, meu amigo. Falou aí. Aquele abraço pra você. Boa sorte. É nóis. Bora. Vou lá pelo chão, gente. Eu quero ir mais via terrestre mesmo. Vamos aprendendo as coisas que tem por aqui, ó. Sentindo pelo olfato. Nossa. Que belo salto, hein? Quero ver se eu encontro cobras, essas coisas aí, ó. E vamos sentindo olfato de tudo, gente. Vamos reconhecendo. Porque é isso que me dá energia neuronal pra gente poder evoluir depois, tá? Opa! Uma cobra. Vamos pra cima dessa cobra, gente. Vamos lá, hein. Eu tô bem louco hoje. Quero enfrentar ela. Eu acho que dos... Dos... Digamos, dos perigos daqui, talvez a cobra seja a menos perigosa. Claro que se ela picar, a gente vai dar ruim, né? Mas... Vamos ver? Intimidar? Boa. Consegui intimidar ela. Não posso atacar ela? Eita, pega, véi. Me ataque. Ah, eu tentei, galera. Não deu muito certo. Véi, eu fui... Fui mordido pela cobra. Eu errei o time da parada, velho. Puxa vida. E agora? Cara, na verdade, isso aqui é bom, galera. Pra gente aprender a se curar da cobra, tá? Olha como fica terrível essa visão. Parece que estou bem novamente, mas parece que tem algum javali aqui embaixo, ó. Hum, interessante, hein, javali. Ai, caramba. Ei, javalizão, vem cá. Quero brigar com você. Quero mesmo, hein. Pode vir, pode vir. Pode vir. Errei. Errei. Droga. Ainda bem que eu estou na vantagem. De novo errei, galera. Opa! Fiz os dois brigarem, isso é bom. Isso é bom porque eu vou pegar o cadáver de um dos dois, né? Ah, e só se assustaram. Tá, gente, atividade neuronal. Ih, peraí. Ah, galera. Nossa, na verdade, isso aqui foi bem ruim pra mim, sabe por quê? Porque ele fez eu largar o graveto que eu tava, ó. Deixa eu tentar pegar de volta. Eu não posso... Eu não sei o que acontece, velho. Hoje eu tô mal das pernas aqui, velho. Segunda vez que eu erro a esquiva, eu soltei o botão errado. Aqui você não sobe não, macaco. Tá difícil, hein? Bom, mas é essa área que eu queria vir. Aqui é o pântano. E ali na frente, ó, tem um marco que eu quero alcançar. Porém, eu acho que esse macaco aqui, galera, ele tem medo de ir naquela área. Vamos ver? Eu acho que ele ainda tem medo do desconhecido. Então, sei lá, mano. Vamos tentar forçar a barra pra que ele perca esse medo, tá? De alguma forma. Acho que tem mais um javali por aqui. Porco do mato, javali, seja lá o que for. Mano, recupera suas energias aí, só vai, hein? Eu vi que isso tá meio fraco e tudo mais. Vamos tentar aqui chegar mais perto. Por este tronco. E aqui eu tô ligado que tem aquele tigrão, gente. Ah, tem mais um javali ali, show de bola. Daqui a pouco eu vou lá mexer com ele, hein? Mano. E esse barulho aí, velho? Parece que tem uma bomba aí, ó. Com certeza tem crocodilo aqui, né? Descobrir. Vamos lá, gente. Uh, conseguimos! Novo marco descoberto. Vamos ver? O grande pântano. Eu acho... Eu não tenho certeza, mas eu acho que agora a gente... Isso aqui não é mais desconhecido pra mim. Então, esse macaco não vai mais ter medo dessa área. Acho eu. Não tenho certeza. Vamos ver, né? Show de bola. E agora eu tenho que finalizar o vídeo, galera, como? Me esquivando de alguma coisa. Eu vou mexer com aquele outro porco lá. Porque a gente precisa aprender... Opa! Local memorável. Olha quanta coisa que tem aqui. Vamos ver? Local de pesca. Olha o crocodilo ali, velho. Só que esse aí eu tenho medo ainda de mexer com ele, mano. Ele me parece ser mais perigoso do que ele aparenta. Mas vamos lá. Ó, tem cogumelos aqui. Tá, não é isso que eu queria ver, na verdade. É aquilo ali, ó. Hum, é você mesmo que eu vou mexer, hein? Mais um javali, pessoal. O bom do javali é o seguinte. Mesmo ele conseguindo atacar a gente, ele não é tão forte. Ele é fraquinho, então... Não dá prejuízo, né? Vem, anime. Enem, anime javali. E aí, bichão? Vou encarar você, hein? Não vou intimidar. Segura, deixa ele vir. Olé! Eu preciso aprender a contra-atacar, gente. Aí que tá. Foi um sapo aqui, mano. Opa! Tem mais alguma criatura me olhando. Será que é ele ainda? Vamos lá, vamos lá. Eu quero isso, quero combate agora. Eu vou tentar esquivar de novo, gente. Vamos lá, hein? Vem, javali. Eu quero enfiar essa lança em você. Boa. Galera, que massa, velho. Consegui. Só que tem um porém agora, né? Agora tem um grande porém. E eu enfi... Eu espetei ele, gente. É isso que eu queria. Só que agora deu ruim, sabe por quê? Porque eu perdi a minha lança. A minha lança quebrou, alguma coisa assim. Já vamos tentar providenciar outra rapidão. Agora ficou legal, hein? Pega uma pedra. Troca de mão já. Ai, caraca! O tigre tá ali. Ah, tigrão! Pode deixar... Nossa, pode vir pra cima de mim que eu vou te matar, rapaz. É hoje a minha vingança. Só preciso achar mais um graveto. Opa, mais uma área. Uou! Mais um marco. Novo marco descoberto. O pequeno pântano. Tinha o grande e esse é o pequeno. Caraca, aí sim. Bom, gente. Eu preciso fazer outro graveto afiado pra tentar encarar o próprio tigre, gente. Se eu não me engano, a gente consegue matar ele, tá? E esse crocodilo aí também, hein? Só que é claro, não é com uma espetadinha que eu vou conseguir fazer isso. Tem que ser várias. Nem o porco não morreu? Ó, ele tá vindo pra cima de mim. Eita, pega, véi! Beleza. Isso aí me dá bastante atividade neuronal. Eu tava numas árvores ali, gente, que eu tava vendo bastante galhos que eu poderia recolher. Diferente daqui, né? Aqui não tem nada que eu possa pegar. Vamos ver? Não. Talvez ali? Também não. O tigre tá de olho em mim, né? Tô ligado. Deixa ele. Deixa... Uh, o tamanho daquela cobra, véi! Meu amigo! Olha aquilo lá, bicho. Caramba. Essa aí eu não tenho coragem, não. Que loucura, meu. Não tem nada pra eu pegar aqui, não? Esconderijo. Fingo. Tô precisado de um graveto. Tá, eu vou buscar um gravetinho aí e já volto, gente. Opa, gente! Chegamos numa área aqui que é desconhecida. Então, aqui a parada fica um pouquinho mais sinistra. Mas eu vou seguir, cara. Temos que seguir. Eu vou tentar chegar até aquele outro ponto. E talvez encarar os nossos medos seja uma boa, né? Ainda é preciso achar o graveto, velho. Tem alguma criatura me olhando? Ou será que isso é por conta do medo que eu tô sentindo? Também não sei. Ali tem alguma coisa. Esconderijo. Esse aqui é o problema, cara. Não tem nada comigo. Opa, galho morto. É aquilo que eu queria. É aquilo que eu preciso. Ok. Vou tentar voltar um pouquinho. Só pra ver se... Aquele galho morto tem alguma coisa... Se tem algum perigo ao redor dele ou não, né? Mano, que horrível essa bola aí. Credo. Ai, caramba. Olé. Sai fora. Bora, 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 bora. Sabia que tinha perigo por aqui. E aí, mano? E aí, mano? Será que ele vai sair? Não vai sair, não, né? Tá, gente. Ele não vai sair. Deixa ele. Vamos embora daqui. Pelo menos eu consegui desviar dele e tá tranquilo, né? Eu tinha achado o galho morto, velho. Eu poderia ter tentado de alguma forma reagir. Isso que é o problema. Como que eu vou pegar aquele galho... Se ele está ali? Opa, parece que ele abandonou a área. É, galera. Vai ser bem arriscado eu fazer isso. Mas acho que não tem outra opção, tá? Peraí, peraí, peraí. Pega o galho e vai embora. O problema é o seguinte, ó. Se ele me ataca aqui agora... Eu vou ficar sem esse galho. Então pula, pula. Isso, subiu. Beleza, consegui. Uh! A gente vai conseguir dar uma porrada nesse tigre, gente. Ah, vai, hein? Deixa eu vir pra cá. Dopamina baixa. Também tem que tomar aqui cuidado com a sanidade do macaco. E tudo isso, né? Eu não estou com uma pedra na mão? Inspecionar. Ah, ele não está com a pedra na mão, velho. Sério? Eu jurava que eu tinha uma... Ah, talvez ele tenha perdido a pedra no... Com o tigre, né? Pode ser, pode ser. Bom, gente. Mas pedra aqui está mais fácil de achar do que qualquer outra coisa, né? Vamos ver. Colmeia. Colmeia não é o que eu preciso agora, mas... Pode ajudar daqui a pouco. Ou não, né? É só alimento. Alimento é o que mais tem aqui. Tá, calma aí. Pedra. Qualquer pedra. Basalto, granito. Ali tem, né? Uh! É o que eu queria. Vou marcar ali. Pior é que o filho da mãe está bem ali, gente. Ele está bem nessa região aqui, ó. Se bem que eu acho que... Ih, rapaz. Esse que é o problema. Eu acho que por aqui deve ter também, ó. Não, vamos descer, gente. É arriscado eu ficar nessa área aqui porque eu não enxergo nada. Troca. Tá feito. Tá feito agora, tigre. Agora eu quero ver você vir pra cima. O bicho vai pegar. Vamos lá. O que eu vou fazer, gente? Primeiro eu vou afiar esse negócio, é claro. Daí depois a gente vai pra cima dele, beleza? Agora eu só digo uma coisa, velho. Só vem, tigrão. Porque, ó. Eu sei que... Ih, rapaz. Tá. Eu não estou nas minhas melhores condições, mas eu sou muito bem capaz de te acertar, hein? Então se você quiser vir, parceiro. Só vem. Só vem, né? Deixa eu ver o que nós temos ali. O grande pântano. Na verdade eu quero depois ir em busca da minha casa. Vamos pra cá depois. Tá. Aliás, vamos indo agora. Se alguma coisa me atacar, gente, eu vou retrucar. Eu não estou nem aí. Aqui tem um javali. Tem vários javalis, na verdade. Só que eu acho que tem um mor... Eita, pega, velho. O que é isso? Caraca, mano. Quem é isso? Esse aqui não é aquele tigre, não, velho. Esse aqui é uma pantera. Nossa! Caraca, mano. Eles vão se matar. Nova vida selvagem descoberta. Giganteus nigger. Caraca, mano. Essa briga foi louca, hein? Nossa, essa cobra é gigantesca, velho. Essa aí não dá pra encarar, não. Tem os caracolzinhos ali. Beleza, gente. Vocês viram, né? Eu até queria enfrentar ele, mas apareceu um bicho diferente, mano. É sempre assim. Mas eu acho que ainda dava pra encarar ele, mas... Melhor não arriscar, né? Esse aí parecia mais poderoso do que o outro. Vamos lá. Vamos indo naquela direção que eu quero descobrir esse novo local também. Pessoal, eu só vou descobrir mais esse outro lugar e depois eu vou tentar voltar pra casa, porque estamos com sono, tá? A visão tá ficando um pouquinho turva e é claro que isso não é bom. Vamos ver? Descobrir? Vamos lá. Uau. Lembrando que a gente pode trazer agora nosso clã pra morar aqui, velho. Selva. Oase sob o penhasco. Parece uma região bem interessante, mano. Acho que eu vou trazer a galera pra cá. O que vocês acham? Vamos ver. É um local bem seguro. Tem uma pedrona ali que a gente pode dormir. Muito bom. Ah, deixa eu ver uma coisa. Peraí, pessoal. Ah, gente. Peraí. Esse oase sobre o penhasco é onde a gente tava fazendo aquela base. A nossa antiga base que eu quase morri, ó. Só que esse local aqui é terrível, mano. Tem um tigre que mora aqui. Vocês sabem, né? Então não vale a pena. Só que eu vou dormir aqui, ó. A gente pode se assentar aqui. Não vale a pena, velho. Eu sei que não vale a pena. Isso aqui só dá tragédia. Então eu vou dar um jeito pra voltar embora agora. Eu não sei nem por onde que é o caminho, velho. Sinceramente. Enfim. Galera, eu vou ficando por aqui porque a viagem vai ser longa. A gente... Eita. É sono, tá? A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu. Fui!